A TubePlayer está liberando gratuitamente, por tempo limitado, o seu plugin To Be Crushed. Se você não sabe para que serve um Beat Crusher, que é a função do To Be Crushed, ele serve para degradar o som. Mas como assim degradar o som? Para que eu vou querer deteriorar o meu som, deixar o meu som com uma qualidade pior? Não é isso. É que é muito comum você utilizar distorções de degradação, aquele som mais sujo, aquele som mais podre, para você gerar efeitos. Principalmente galera que trabalha com música eletrônica, quem trabalha com um som que a gente chama de um som industrial, ou quem trabalha até mesmo com som de games. Cara, funciona muito bem. É um excelente plugin que não é barato e que está de graça, seguindo os passos que eu vou te ensinar nesse vídeo. Lembrando que essa promoção só vale até o dia 13 de outubro. Então você tem poucos dias para garantir esse plugin, e ter ele para sempre aí, na sua conta, na sua máquina, beleza? A promoção vai até dia 13, mas o plugin vai ser seu para sempre. Quer saber como você vai conseguir ele? Então eu vou te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, e vem comigo que eu vou te mostrar. A maioria das pessoas sempre me pergunta a mesma coisa. Por que por mais que eu estude, eu não consigo alcançar um bom resultado nas minhas produções? Isso acontece porque quando você busca na internet, normalmente você encontra dicas, e por mais que essas dicas sejam interessantes, você muitas vezes não sabe como nem onde aplicar. Mas e se eu disser que eu tenho um método onde eu ensino passo a passo para você melhorar, evoluir na sua produção, e não ter mais vergonha de mostrar a sua música para os outros? Eu estou falando do grave em você mesmo a sua música. O meu curso de produção musical é onde eu te pego pela mão, te ensino desde o início até o lançamento da sua música nas plataformas de streaming, e você vai poder mostrar para todo mundo com orgulho o seu trabalho. Ele está no valor de R$69,90 na promoção. Se você parcelar, você vai pagar menos do que um refrigerante por mês. É um investimento muito simples para um resultado muito alto. Além de tudo, o curso é vitalício, você tem sete dias de garantia, e você ainda conta com uma comunidade no Telegram, onde eu estou lá tirando as dúvidas da galera. Perde tempo não, o link está aqui na descrição, e eu quero ver você entrando para o grave em você mesmo a sua música. A gente se vê no curso. Eu estou aqui no site da TubePlayed, que é a empresa criadora do Tube Crushed. Para você garantir esse plugin, que está aqui, é muito simples. Você vai ter que clicar aqui em Buy Now. Lembrando que ele funciona para Mac e para Windows. Você clica aqui em Buy Now. Na sequência, ele vai te mandar para essa tela aqui. Você vai clicar em Visualizar Carrinho. Você fecha essa aba aqui. Clica em Vio Cart. E aqui você vai ter ele no carrinho. Ele custa R$17,50. Mas como você vai fazer para conseguir ele de graça? Clicando aqui em Coupon Code, escrevendo Crush. E vai clicar em Apply Coupon. Ele vai zerar o valor aqui. Olha só que bacana. O valor ficou zerado. Agora você pode clicar aqui em Proceed to Checkout, para você fazer o Checkout. Na sequência, você vai fazer aqui um pequeno cadastro, com seu nome, sobrenome, país. Endereço não precisa aqui, tá? É opcional. É cidade, estado, código postal, e-mail. E vai clicar aqui em Aceitar os Termos. E clicar em Place Order para prosseguir. Eu vou fazer o meu cadastro aqui e você faz o seu aí, beleza? E assim que for finalizado o cadastro, ele vai dizer aqui que foi enviado um e-mail com os detalhes e os links para download, tá? Então a gente vai ter que entrar no nosso e-mail para poder a gente acessar o e-mail que eles enviaram. Vamos lá. De fato, chegou um e-mail aqui para mim, mas chegou na aba de promoções do meu Gmail, tá? Então se você usa Gmail ou se você usa outro e-mail, não fique focado só na caixa de entrada. Procura nas outras abas, como promoções, até na caixa de spam que pode ser enviado para lá, tá bom? Aqui você tem os links para Windows e para Mac também, tá? Lembrando que você tem que pegar aqui embaixo, em suas licenças, pegar esse código que está aqui, que ele vai ser necessário para a instalação do plugin. Eu vou copiar. Agora eu vou fazer o download do plugin que eu quero, se eu quero a versão de Windows ou a versão de Mac. E na sequência, a gente vai para a instalação. A instalação é bem simples. É só você clicar em Continuar, Continuar, concordar com os termos, colocar a licença que você recebeu, tá? Vai clicar em Check License. Você precisa ter a internet ativada, obviamente, para poder checar a licença. A licença é válida. Clique em Continuar. E aqui você tem duas opções, no caso da instalação para Mac. A Audio Unit, que é a que eu mais recomendo para quem é usuário de Mac. E a VST3. A VST3 eu recomendo mais para quem é usuário de Windows, tá? Então eu vou deixar só a Audio Unit ativada. Se você estiver instalando em Windows, deixe a VST3. Clique em Continuar. Instalar. E pronto, ele vai fazer a instalação. E assim que a instalação for concluída, você fecha aí o instalador, tá? E o plugin já vai ser reconhecido pela sua DAW. A gente vai abrir aqui agora a DAW que a gente utiliza. No caso, eu uso o Reaper. O Reaper vai reconhecer o plugin. E aí a gente já vai poder testar ele juntos. Vamos lá? E esse aqui é o To Be Crushed. Da To Be Played. Ele é um plugin muito simples de usar. Eu coloquei aqui um loop, como exemplo. Um loop de bateria. Para ficar bem fácil de exemplificar para vocês. Como ele funciona, tá? Ele conta aqui com um knob grandão aqui, chamado Crusher. Que é onde você vai escolher a distorção. O quanto você quer distorcer. O quanto você quer, na verdade, degradar do som, né? Aqui você tem um mix, do lado esquerdo. Onde você escolhe o quanto você quer do som distorcido. E o quanto você quer do som antes da distorção. Do lado você tem um ganho. Que é um ganho de saída, né? Um controle de volume de saída. Tem um booster, que você pode deixar o som ainda mais distorcido. Um limiter, que você pode desabilitar ou habilitar. Eu recomendo que deixe habilitado, tá? Tem um low pass filter e um high pass filter. Para você escolher a... Para você fazer, né? A filtragem aí das frequências. Além da ressonância, tá? Que é um filtro de ressonância. E o drive. Por quê? Porque você ainda pode aplicar distorção a esse sinal degradado. Vou botar aqui o loop para tocar. E vou exemplificar para você, na prática, como ficaria o som do Crusher. Olha só. Então, eu vou botar aqui o som do Crusher. Fica muito legal, cara, para você gerar efeitos, para você que trabalha com música eletrônica, com hip hop, ou você que simplesmente quer ser criativo e adicionar distorção, fica muito interessante, que às vezes você pode pegar um loop na internet, por exemplo, o loop ser uma coisa bem padrão e você quer deixar um som mais original, olha a diferença do antes e do depois. Ainda tem aqui o low pass filter e o high pass filter que você pode usar, por exemplo, para você usar automações, fica muito louco com esse booster ligado também. Então é uma excelente ferramenta para você ter na sua coleção de plugins, é um plugin que está de graça por tempo limitado e essa é uma opção, uma oportunidade de você garantir um plugin legal como esse. Mas agora eu quero saber a sua opinião. E aí, o que você achou do Tube Crushed, da TubePlay? Gostou? Vai baixar, vai instalar, vai garantir essa oportunidade? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante para que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui para o canal. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal por apenas R$ 6,99, por mesmo que você se torna membro, tem acesso a vários benefícios exclusivos. Você também pode colaborar com o canal através do Pix, que está passando aqui na tela e também está na descrição, se você gosta do nosso conteúdo. E se você não puder ajudar financeiramente, colabore seguindo a gente nas redes sociais, que já vai estar ajudando bastante. O arroba é sempre o mesmo, arroba grave você mesmo. Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!